Olá amores, tudo bem com vocês? Aqui é a Paola, tudo bem? Paola apimentada, como vocês estão? Tô aqui, tô aqui arrumando as coisas, tá? Aqui é a Paola apimentada, como vocês vão? Tô aqui separando as roupas, tá? Aí vocês ficam aí olhando, tá? Quem estiver gostando, deixe seus likes, tá gente? Deixe seus likes aí, que a Paola aqui tá separando roupa, tá bom? Guardando roupa com Paola apimentada. Como vocês vão, tão bem? Deixei de fazer uns vídeos, né? Uns dias desse, mas tô aqui de volta, tá? E não deixe não, gente, tá? E assisti meus vídeos. Deixe não, tá bom? Que eu não subi, eu tô aqui, viu? Se você estiver gostando dos meus vídeos, tá? Do meu novo canal, deixa seu like, tá bom? Deixa muito like aí. E vamos fazer, gente, meu canal crescer, viu? Vamos fazer ele crescer bastante, tá bom? Aqui é a Paola apimentada, pra apimentar seus dias, suas noites, tá? Pra apimentar tudo aí, tá bom? Tô aqui arrumando, gente, tá? Ajuda o meu canal a crescer cada vez mais, tá? Porque vocês fazendo meu canal crescer aqui, vai ter muito vídeo pra vocês, tá? Muito vídeo, tá bom? E a Paola apimentada, tá? Muitos vídeos maravilhosos pra vocês. E eu tô aqui, gente, ó. Separando um montão de roupa. É difícil, tá? Mais seu trabalho, direto, direto. E vamos me ajudar aí, gente, que eu quero fazer muita live pra vocês, tá? Muita live. Ajuda a Paola apimentada a crescer no canal, gente, tá bom? Eu só dependo de vocês pra crescer meu canal, hein? Muita live. Obrigado. 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 Vamos fazer o meu canal crescer, gente, tá bom? E logo mais tem mais vídeo, tá? Da Paola Pimentada. Beijos.